O setor de serviços no Brasil em maio teve alta de 6,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os serviços prestados às famílias cresceram 11,6% e os serviços de transportes e correio 7,5%. No ano, a receita dos serviços acumula alta de 7,7%. Em 12 meses, o crescimento do setor foi de 8,2%.